Primeiro turno foi embora, o Maranhão Atlético já é finalista do Campeonato Maranhense, olha, minimamente vice-campeão do Estado. Moto, Sampaio Corrêa e demais vão ter que brigar por mais uma vaga na final da competição. Olá, tudo bem, torcida? Seja muito bem-vindo aqui no nosso canal Láscoa da Narrador. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se no nosso canal, acione o sininho para que você seja notificado dos nossos conteúdos, pode deixar seu joinha para nós, é importante, compartilhe e faça os seus comentários aqui para o Fala Galera. Torcedor, o Campeonato Maranhense chegou ao seu final do primeiro turno, mas é uma sequência implacável de jogos. Já tem bola rolando neste meio de semana, o início do segundo turno e olha, dois grandes estarão em campo, da capital, Sampaio Corrêa jogando em São Luís e o Motoclube jogando na cidade de Pinheiro, o time do PAC que inclusive está fazendo contratações para se reforçar para o segundo turno. O que nos leva a crer que vamos ter um segundo turno muito mais difícil do que o primeiro turno. O Maranhão já está de camarote, já está tranquilo, esperando, como esperou o seu adversário para o primeiro turno, para a decisão e agora de camarote espera quem é que vai decidir o campeonato com ele. Ou, se tiver também iluminado no segundo turno, vai levar o campeonato de rodão, se conquistar também o segundo. Então é a expectativa muito grande. Motoclube de São Luís que está anunciando contratações, o Léo Silva, que estava no futebol japonês, já um jogador experimentado de 37 anos, é a mais nova contratação do Moto, espero que dê certo. confronto, talvez não esteja apto para o confronto diante do Pinheiro, que o jogo será realizado lá na Princesa da Baixada Maranhense, nesta quarta-feira, 19h, estaria o Costa Rodrigues, o canal vai fazer a cobertura aqui para você, e outras contratações que devem pintar. O Denilson Saci, ele acabou não ficando no Motoclube de São Luís. As partes chegaram a um acordo, ele não estaria tendo oportunidades, e finalizaram então a participação do Denilson Saci no Motoclube de São Luís. Talvez não tenha ganho, diria, simpatia do treinador Wallace Lemus. Isso acontece muito. Um jogador que disputou muito bem em 2019 a Copa São Paulo de Futebol Juniores, esteve no Palmeiras, depois não vingou também, mas ainda é jovem, está na hora de acertar, porque não é à toa que você vai para o Palmeiras, alguma qualidade você deve ter tido, e é um bom jogador, nós sabemos disso. Então, torcida, o Motoclube está se organizando, e precisa se organizar, porque só o campeonato ou o vice-campeonato do Estado vão dar condição do Motoclube ter um calendário digno na temporada de 2024. O primeiro turno foi embora, e agora as apostas vão para o segundo turno. E o Sampaio Corrêa, que não conseguiu se garantir, que é o grande favorito da competição, vai ter que correr também, então as coisas vão ficar bem mais difíceis. E os demais estão se reforçando, Chapadinha se reforçando, o Pinheiro se reforçando, já contratou mais dois jogadores, inclusive um goleiro paranaense, que chegou aí para o time do PAC, mais ainda um meio campista, o Marcelo Passos, jogador que já teve inclusive passagem pelo Santos, ali no Sub-23 do Santos, 2015 e 2016, ele teve inclusive no futebol paulista, no Santos, da Vila Famosa, e agora vem aos 29 anos defender o Pinheiro Atlético Clube. Então o Pinheiro deve ter essas novidades aí para a sequência do campeonato maranhense, e não sei se já entrariam no jogo diante do Motoclube. É provável que entrem nesse jogo diante do Motoclube já na próxima quarta-feira. Repito, o jogo será 19 horas lá no estádio Costa Rodrigues. O time rubro-negro maranhense que está aí trabalhando, firme, não teve refresco no fim de semana, as fortes chuvas que despencaram, que caíram aqui em São Luís do Maranhão, fez com que as equipes modificassem, principalmente o moto, modificassem o seu cronograma de trabalho, da parte batutina para a parte vespertina, esperando que essa demanda de chuva não seja tão forte assim, então para a sequência aí dos trabalhos do time rubro-negro. Quem dá uma luz para nós em relação ao trabalho do Motoclube de São Luís, e como for o fim de semana do moto, é o nosso querido Marcelo Rodrigues, que traz aqui as informações. O papão vai contigo, Marcelo. E o Motoclube segue trabalhando de olho na estreia, no segundo turno do Campeonato Maranhense 2023. O final de semana foi de atividade no CT Pereira dos Santos, os jogadores treinaram no sábado e também no domingo, na parte da manhã do domingo, os jogadores fizeram uma atividade no centro de treinamento do Motoclube de São Luís, um treino técnico, e depois tiveram um descanso programado no período da tarde e da noite. Estava prevista a reapresentação da equipe na parte da manhã desta segunda-feira, mas por conta dessa chuva intensa que atinge a capital maranhense e a área metropolitana, a diretoria do Motoclube optou por deixar o treinamento para a parte da tarde, onde eles farão mais um treino técnico no CT Pereira dos Santos e um trabalho de crioterapia, que é para ajudar na recuperação desses atletas da equipe rubro-negra. Além disso, a equipe também aguarda a regularização do seu reforço para o segundo turno, o volante Léo Silva, ele foi contratado na última semana e, portanto, espera ser regularizado para já estar à disposição do Motoclube de São Luís e do técnico Wallace Lemos para o jogo contra o Pinheiro nessa primeira rodada do retorno do Campeonato Maranhense 2023. Nesta terça-feira, os jogadores voltam ao CT na parte da manhã para encerrar a preparação e finalizar os trabalhos visando esse compromisso contra o PAC. Tem um treino programado no período matutino. Na parte da tarde, por volta de 4 horas, os jogadores voltam para o CT para fazer aquela apresentação e também se preparar para a viagem programada para o período da noite em direção à Baixada Maranhense. E na parte da manhã de quarta, apenas os atletas não relacionados farão um treino no centro de treinamento do Motoclube de São Luís. Esse, portanto, é o papão do norte, já de olho no retorno do estadual para começar bem e conquistar essa vitória fora de casa. Lembrando, você, torcedor, o Motoclube joga fora de casa no Costa Rodrigues nesta quarta-feira, às 7 horas da noite, pela primeira rodada do segundo turno do Campeonato Maranhense. Com informações do Motoclube de São Luís, Marcelo Rodrigues para a Rádio Mirante AM. É isso, grande Marcelo Rodrigues. Estaremos lá, né, Marcelo? Estaremos lá, vamos trazer essas emoções aí para a galera. Pinheiro e Motoclube de São Luís. O PAC vai fazer só um jogo fora, se não me engano, aqui na capital contra o Maranhão Atlético Clube. Demais jogos serão lá no estádio de Costa Rodrigues, porque o Pinheiro saiu mais no primeiro turno. Então tem que haver esse equilíbrio do primeiro com o segundo turno. Então aí as notícias do Motoclube de São Luís. Estorce aí que o Léo Silva dê certo, porque é um ótimo jogador. O Campeonato Maranhense, ele já tem, então, jogos já do segundo turno, já nesse fim de semana. Neste meio de semana. Então neste meio de semana, vamos aqui trazer essa programação aqui para você, desses jogos que você vai ter, então. Jogos do segundo turno, aqui para você já conferir. E o Sampaio Corrêa entrando em campo a cada quatro dias. É uma sequência que não é fácil não aí para o torcedor. Galera, olha aí. Quarta-feira, Costa Rodrigues, 19 horas, Pinheiro e Motoclube de São Luís. 20 e 15, aqui no Estádio Castelão, Sampaio Corrêa e São José. Então esses jogos. Quinta-feira, 19 horas, Estádio Nuzinho Santos, Maranhão Atlético e Chapadinha. Veja que o meio de semana está preenchido, né? Com jogos aí do segundo turno. Vamos ter no sábado, dia 4, 19 horas, Estádio Costa Rodrigues, Pinheiro e Cordinho. Veja mais um jogo do PAC lá na Princesa da Baixada. Aí teremos também, no dia 5, domingo, 5 de fevereiro, 15 e 30, Nuzinho Santos, São José, encontrando o IAP. 15 e 30, domingo, Nuzinho Santos. Galera, dia 5. E 18 horas no Castelão, Motoclube e Chapadinha. 18 horas no Castelão, Motoclube e Chapadinha. Acho que essa galera tem que encontrar um equilíbrio para esse horário de jogos. Tem que ser uma coisa melhor para o torcedor. Falem com o torcedor, façam uma enquete com o torcedor. Veja qual horário que ele prefere. E no dia 8, quarta-feira, Estádio Leandrão, já é o Sampaio quem viaja. Veja que o Sampaio Corrêa joga dia 4 na Copa do Nordeste, aí volta e vai para a Barra do Corda. Pegar o Cordinho dia 8, às 19 horas. Na certeza o canal vai estar lá também para exibir o jogo para você aqui, para transmitirmos o jogo. Vamos lá. Passando aqui. Quinta-feira, dia 9, Niozinho Santos, 19 horas, Maranhão Atlético e IAP. No dia 12 de fevereiro, domingo, 17 horas no Castelão, Motoclube e Sampaio Corrêa. Acho que é um horário bom, 16, 16h30, 17 horas. Esse é o horário do futebol. 13 do 2, segunda-feira, 19 horas, no Niozinho Santos, Maranhão Atlético Clube recebe o PAC. É o único jogo que o Pinheiro vai fazer fora neste segundo turno. Vamos mostrando mais aqui para você. No dia 15 de fevereiro, quarta-feira, Rafael Seabra, 19 horas, o Chapadinha recebe o São José, lá em Tum Tum. E na quinta-feira, dia 16, 15h30, Niozinho Santos, 15h30, Niozinho Santos, aí está você acompanhando, então, o IAP entrando em campo. Agora, entrando em campo, com quem o IAP? Deixa eu ver aqui, para só dar uma conferida aqui nessa programação aqui do IAP. Aí ficou faltando esse pedacinho aqui do IAP. Mas o IAP está entrando em campo. Então, quinta-feira, dia 16 do 2, daqui a pouco a gente confere aí para você. E no dia 13 do 2, segunda-feira, Niozinho Santos, Maranhão Atlético Clube Pinheiro. Quarta-feira, no Rafael Seabra, Chapadinha e São José, que mandando na sequência. Aí depois, 16 do 2, quinta-feira, Niozinho Santos e IAP Cordinho, galera. IAP Cordinho, tá? E no dia 25 do 2, vamos ter isso aqui, sábado ou 26, 25 ou 26, sábado ou domingo, a última rodada classificatória do segundo turno. O horário é definido, mas me parece que todos os estados agora já têm energia e aí não iria ter problema em todos os jogos acontecerem no mesmo horário. Você lembra que o jogo do São José e o IAP, que aconteceu bem mais cedo, no grupo do Motoclube de São Luís, o jogo do... Não, Cordinho e São José, do grupo do Motoclube de São Luís, mais cedo, porque não tinha iluminação, o Castelão estava passando por reparos no sistema de iluminação, que melhorou bastante. Aí teremos, no Leandrão, Cordinho e Chapadinha, Costa Rodrigues Pinheiro e São José. Portanto, esses aqui são os jogos da última rodada, 25 ou 26. Repetindo, Sampaio e Maranhão, Atlético, esse aqui é Castelão, Leuzinho Santos e Apimoto, Leandrão, Cordinho e Chapadinha, Costa Rodrigues Pinheiro e São José. Aí para você ter uma definição do... Lógico que ali você já vai brigar por vaga e o bom mesmo é que os jogos sejam todos no mesmo horário. Então é essa a tabela do segundo turno. O Sampaio Correia, que deveria ter matado, não matou. Maranhão Atlético Clube ficou bem vivo e a estratégia do Zé Augusto foi muito bem feita para levar o jogo para os pênaltis e aí a competência e aí o iluminado Moisés, dizem que a mão de Moisés salvou o Maranhão Atlético Clube e deu o título para o time do Marcão Machão da Ilha. É isso aí. Parabéns mais uma vez à torcida atleticana e aos dirigentes, jogadores, comissão técnica do Maranhão Atlético Clube. Inscreva-se no nosso canal, deixe o seu like, acione o sininho para ser comunicado das nossas transmissões, compartilhe e faça seus comentários. Ainda hoje estaremos com o Fala Galera. Grande abraço a todos, fique com Deus e até mais.